Na terceira e última vistoria no prédio, equipes da Secretaria de Defesa Civil e o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos, o COPAN, realizaram relatório de impactos e danos. A equipe solicitou aos proprietários do imóvel o escoramento imediato da fachada para que o trecho da Rua Carlos de Lacerda entre a Avenida 7 de setembro e 21 de abril seja liberado. Na última quinta-feira, os donos do imóvel foram notificados a apresentar no prazo de 24 horas medidas para evitar desabamento por meio de obra de contenção. Desde o incêndio ocorrido no dia 18 de novembro, o COPAN segue tentando diálogo com os proprietários para que a estrutura seja recuperada. A interdição do prédio de parte da rua ocorreu devido à dilatação do paredão de cerca de 15 metros de altura, provocada pelo intenso calor das chamas que desprendeu os tijolos para fora da parede lateral que caíram no estacionamento. O prédio, conhecido como Hotel Flávio, foi construído no século XIX. A última reforma ocorreu no final da década de 90. Em junho de 2018, o imóvel foi interditado, depois que parte da estrutura desabou. A família proprietária alegou falta de recursos para a reforma do prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico em 2013. O COPAN foi atento, o COPAN notificou e pediu colaboração de todas as secretarias e órgãos pertinentes à segurança da população e do próprio prédio e nós já deliberamos. Três reuniões foram feitas e nós deliberamos no sentido de que a notificação de preservação da fachada do prédio é aquilo que a gente está lutando. A proprietária do imóvel informou que desde a sua aquisição vem exercendo a proteção e guarda. Invasores foram retirados do imóvel. Dois princípios de incêndio contidos, além de acionamentos à polícia militar. Relata ainda que o incêndio ocorrido no último dia 19 de novembro foi ocasionado por mais uma invasão, já que a rede elétrica estava desativada. A proprietária informou ainda que antes mesmo da notificação do COPAN, veiculou questionamentos e providências quanto às ações que serão adotadas em caráter de urgência. Profissionais de engenharia foram contratados e já realizaram estudos da estrutura do imóvel no intuito de ser avaliada a possibilidade de preservação da fachada do prédio. A fachada pode ser preservada, ali é um equipamento histórico-cultural muito significativo para a própria cidade, para o nosso povo. Além da questão cultural histórica, tem uma questão afetiva que acontecia nas dependências do Hotel Flávio e a gente precisa estar atento e preservando tudo isso. Estamos agora apenas aguardando a resposta da notificação dada com as orientações e determinações do COPAN dos proprietários. E após esse prazo decorrido, nós vamos continuar tomando as providências necessárias.